Mas eu particularmente não gosto de datas comemorativas que na verdade não servem pra nada. A única coisa que eu acho que... O Natal serve pra gente não tocar em lugar nenhum e perder uma semana de trabalho. Perder uma semana ou então encontrar aquele parente que você não gosta que você nunca vê, mas você é obrigado a encontrar. Tolera, tolera, velho, foda-se. Agora não vem com esse papai de harmonia, harmonia um c******. Todo mundo cantando Simone e... Cê porra, então, é Natal. Pô, é foda, velho. Eu não vou nem em shopping porque é negócio de consumismo. É que eu sou consumista mesmo, pô. Eu sou consumidor, eu amo comprar. Vivo capitalismo, porra. Não é isso não, porque eu não aguento ouvir Simone. Não, é, e nas caixas de som, no centro da cidade. Puta que pariu, viu? Na moral, velho. Prossiga lá, velho. Por sinal, se você quiser colocar seus parentes pra fora, é só você dar o plano em Simone que todo mundo vai embora e acaba a frente. Inclusive eu.